Olha só, prepare o seu coração para fortes emoções, porque ontem, ufa, tivemos um jogo histórico no estádio Lindolfo Monteiro. Campeonato Piauiense de Futebol. Imagens de Lion Diego, a partir de agora. A Associação Esportiva de Autos e Parnaíba Esporte Clube decidiram vaga para a final do Campeonato Piauiense, em jogo que contou com a importante presença das duas torcidas. Do lado da geral, a torcida do Jacaré. E na arquibancada, a torcida do Tubarão do Litoral. Jogando desesperado para vencer o jogo por três gols de diferença para chegar à grande final, Autos foi para cima do Tubarão. Que tranquilo, só administrava sua vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para chegar à final do Campeonato e decidir o título com o Fluminense. Primeiro tempo de 0 a 0 e apenas dois lances de perigo no jogo. Bate e rebate na defesa do Parnaíba e Autos tentando o primeiro gol, a bola saiu. Ataque do Jacaré aos 21 minutos. Dentro da área do Tubarão, Marconi toca de calcanhar para Dieguinho chegar e bater com perigo. No segundo tempo, desesperado pelo gol, Autos foi para cima e logo com cinco minutos, perigo para a meta do goleiro Cris. Mas o lance estava impedido. Dieguinho tenta o gol, defende o goleiro Cris. Dieguinho 10, agora cara a cara com o goleiro, chuta em cima de Cris. Cris opera milagre no Lindolfo Monteiro. No primeiro chute, Elielton, defesa do goleiro. No rebote, Dieguinho tenta de bicicleta. Mas Cris estava novamente lá para defender. O jogo partia para os 40 minutos e a bola teimava em não entrar. No chute de Danilo Bala, lá estava ele. Cris para defender. No finalzinho do jogo, Autos finalmente mexe no placar. Com Tibiri, camisa 17, pegando bola dentro da área. E batendo firme para o gol. Autos 1, Parnaíba 0. O jogo pega fogo nos acréscimos. Cruzamento da direita e Manuel testa a cabeça na bola. E faz, Autos 2, Parnaíba 0. Mas terminou assim, faltava mais um golzinho para o Jacaré. Com o placar de 2 a 0, Parnaíba volta a decidir um campeonato pianguense após 5 anos. A tua raça, as tuas glórias nos encantam. Até nos mares pequenos homens se levantam. O teu...